Bom dia, pessoal! Seqüência aqui a nossa viagem, viagem de retorno das férias, viagem do distrito de Lisier, Santa Quitéria, Ceará, a São Bernardo do Campo, São Paulo. Graças a Deus, tudo transcorrendo bem, o dia de ontem foi um dia bem complicado por causa de bastante tráfico de caminhão, mas conseguimos fazer pelo menos dentro da metro porque a gente tinha adiantado um pouco no dia seguinte, no dia anterior, melhor, era o dia que a gente saiu lá do Ceará. E os trechos lá mesmo, os trechos bem pesados que a gente pegou lá antes até de Zacunha até Feira de Santana. Então agora aqui a gente saiu de Teófila Antônia, a gente dormiu em Teófila Antônia, na mesma pousada inclusive que a gente dormiu na ida, que é uma pousada bem-estar. uma pousadinha boa para descansar, acho que quando a gente está cansado, tendo um lugar para descansar já está bom, já está válido. Então graças a Deus a gente descansou bem, aproveitou bem e só alegria. Então agora a gente está seguindo aqui nessas belas paisagens aqui ainda, a poucos quilômetros aqui de Teófila Antônia. A gente está indo agora sentido 381, que é BS116. Então a gente está indo em sentido 381. Então graças a Deus está tudo transcorrendo em paz e a gente viaja bem consciente aí, sem grandes exageros. Estou bem descansado, descansei bem graças a Deus, agora dá para com a benção de Deus tocar aí até o final do trecho do planejamento da viagem. Então graças a Deus, trecho também aqui dentro de Feira para cá não está tão ruim, o peixe está até bom, que para frente eu sei que vai ter umas obrazinhas que a gente já passou quando eu estava indo, estava indo para o Ceará, a gente passou aqui. Mas nada tão preocupante, dá para andar, entendeu? Tem umas paradinhas, outra aí está tranquilo. Então assim, é para, digamos assim, para ajudar pessoas que venham por ventura passar agora nos próximos meses aqui, dá para passar, gente. Talvez até, eu até aconselho até mais ir por aqui do que ir lá, pelo que eu tenho acompanhado a 135 lá e a 251, tem acontecido muito, acontece muito acidente, muito tráfico de caminhão. Dependendo, sai elas por elas e por aqui, né? Por essa opção aqui. Então assim, eu sei que é a opção de cada um, né? E fora que aqui você não paga o pedágio, né? Que nem paga lá no 135 lá, que eu acho desumano aquele pedágio lá. Pelo trecho que é, eu acho desumano. Trecho simples, não tem praticamente trecho de faixa adicional. Então assim, deixa muito a desejar. Então assim, eu fiz uma aventura. Eu sei que eu não sabia como estava exatamente o trecho agora porque eu não tinha acompanhado ninguém. Não vi ninguém, né? Colocando, postando alguma coisa, passando por aqui. E agora eu estou fazendo isso, né? Estou fazendo esse papel aí. Espero que ajude alguém, né? Vou ficar muito feliz se eu conseguir ajudar alguém aí que esteja viajando aí nos próximos meses aí. Então, essa é a ideia principal. Ajudar alguém que esteja aí passando aí agora nesses próximos meses aí, entendeu? Então, é isso que eu vou deixar o meu abraço aí pra cada um. E espero que eu consiga ajudar alguém. Ajudar uma pessoa já vou estar muito feliz já. Então, o carro incita. Graças a Deus está respondendo muito bem aí, né? Um carrinho bem simples aí que a gente foi. Sem ar condicionado, sem nada. Mas o bom é que a gente se supera com uma situação dessa. Entendeu? Que tem muita gente aí que acha, ah, tem que ter ar, tem que ter direção, tem que ter roda 16, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ser 2.0, tem que ser um V6. Não, gente. É... Aprenda a conhecer o que você tem na mão, né? Tem que conhecer realmente. Na ultrapassagem você tem que saber o que você... O que que seu carro, né? Tem de potencial, pra você não se atrapalhar. E vai, né meu? Vai, vai que vai. Uma boa revisão aí, uma boa mecânica nele. Sistema de freios e pneus tem que estar muito bem revisionado, né? Não aconselho você ir pro Nordeste com pneu meia vida. Não aconselho, tá? Porque... E de qualidade, inclusive, tá? Vá com pneu bom. Porque pneu bom e mais próximo de um novo, tá? Bem assim, com pouquíssimo uso. Porque... Não é que não chegue lá. Pode ser que chegue. Só que... Também tem umas situações aí que... Se não for um pneu bom e pegar um buraco aí... É... Corre muito risco de estourar, né? Porque o pneu automaticamente ele vai se degradando. Vai se desgastando. Vai se desgastando, né? E... Realmente pega os trechinhos aí que... É bem complicadinho, né? Um buraquinho ou outro, um impacto aí. Dependendo do que você... Você fica aí na mão. Então... Esse é... São... Né? Conselhos e é o que eu levo como teoria... Pra essas viagens que eu faço. Já é a terceira vez que eu faço esse trecho. E... Nunca tinha praticamente assim... A gente registrou pouquíssimas coisas na volta do... De 2018. E agora que a gente tá, né? A gente colocou mais na íntegra nessa viagem aí. A gente tá fazendo mais registros aí, né? Então... E assim... De coração eu espero realmente ajudar alguém. Ajudar pessoas que estejam indo aí pela primeira vez. Ou pela segunda que tenha ficado um pouco... Né? Tenha ficado... Não tenha gostado tanto de um trecho talvez por lá. Se foi pela 135, 251, né? Quem sabe essa opção aqui, olha só. Né? Quem... É de se pensar. De vir por aqui. Pela... Governador Valadares. Fatinga, né? Seguir aqui em sentido Medina. Divisa Alegre. Aí pega já 116 lá na... Nas últimas cidades da Bahia, né? Que é... Sentido, né? Vitória da Conquista. Passa lá. Segue Vitória da Conquista. Mas... É isso que eu queria tá... Né? Ajudando. Queria tá passando pra vocês. Quero agradecer de coração a cada um. Coração mesmo assim. Gratidão mesmo. Por cada um. E... Quero pedir, né? Que... Se inscreva no meu canal, né? Canalzinho pequeno. Mas de pessoa simples. Como eu sou, né? Pra mim tá sendo até uma... Uma grande barreira que eu tô rompendo aí. De fazer vídeos. Comentando. Essas coisas assim. Porque eu não tô acostumado a isso, tá? Não sou essa pessoa falante aí, né? Então... A gente faz do nosso jeito. Tá? Mas assim... De coração eu espero uma coisa. Espero ajudar. Ajudar alguém. Ajudar algumas pessoas que estejam com dúvida. Né? Que queira... Ser... Tirar... Tirar alguns pontos, né? Que tenha de... Na... Que tenha de dúvida. Então assim. É isso. Esse é o intuito. Tá? Nada de tão bem elaborado mesmo, né? Não tenho essa pretensão por enquanto não. Então... É... Fica aí com essas imagens, né? Desses locais aqui. Que são... Locais de Minas aqui. Que eu particularmente gosto muito desses trechos de estrada. Mesmo sendo estrada um pouco... Sinuosa. Assim, normal. A estrada em si, ela é só um detalhe. Entendeu? A estrada quem transforma ela em perigo. Geralmente são... São as pessoas, né? São os impudentes aí, né? Que às vezes não... Não... Não tomam os devidos cuidados. Não respeitam o próximo, né? E acaba... Colocando não só a vida da... Vida própria em risco. Como a vida de terceiros. Então é isso. É... Mais por questão de... De ajudar, né? Ajudar as pessoas aí. E também mostrar aqui, né? Essas belezas aqui da onde a gente vem passando, né? Muita gente nem conhece, eu creio, né? Então a gente tá... Tempo fazendo isso pra ajudar. Ajudar as pessoas aí que tão... Que vão viajar aí. Que tão pensando em viajar, né? Fazer um bom planejamento de viajar. Isso é... É algo muito importante, tá? O... De colocar como essencial, né? O que realmente é. Uma viagem... Pra quem vai fazer uma viagem acima de... De mil quilômetros aí. Realmente você tem que pensar muito bem na... Nas condições do... Do seu veículo. Não tem jeito. Essa parte a gente não... Não escapa. Tem que cuidar. Mas é possível, entendeu? Independente do carro. Da motorização que você tenha na mão, né? É... É... A parte principal nessa... Que vai entrar nisso é o que? A consciência mesmo. Consciência... Talvez um pouco... Né? De direção, né? Que rodou mais daí. Então... É... Essas questões aí que eu coloco como principal, né? O veículo ele é só mais um detalhe. É importante demais. É um veículo aí automático aí pra... 2.0 aí pra ultrapassagem. Com certeza... Tem uma facilidade maior. Entendeu? Tem uma facilidade maior. Tem uma resposta maior. Tem um torque muito bom uns carros desse, né? Então... São coisas que... São detalhes, né? Aí vai cada um, né? Cada um que pega uma... Uma situação assim, né? Pra encarar... Atenção! Radar fixo. Limite 60. É assim nessa parte. E detalhes. Os detalhes são importantinhos. Então aqui a gente vai passar pelo radazinho aqui, né? Radazinho aqui na... Base... De 60. Mas vamos que vamos, gente. Tá? E... Então assim, é... Só um registrozinho aqui, né? Mais adiante a gente vai filmar mais coisas. A gente sabe que tem... Muitas imagens bonitas aí pra frente. Tem muitos lugares bonitos aí. Não sei se a gente vai conseguir cobrir tudo aí, mas... Pelo menos uma parte aí a gente vai tentar... Cobrir, né? Tentar mostrar pras pessoas aí com... Conhecer, né? Conhecer pra onde a gente passou, né? E tal. Então a ideia, pelo menos, dos mapas, né? Daqui a gente vai seguindo... Um pouco ainda de via 116, né? E mais adiante ali a gente vai pegar a... A 381. Aí vai seguindo ela até São Paulo, com a benção de Deus aí, entendeu? No dia de hoje aí a gente pretende chegar lá. Mas esperamos aí pegar... Ela aí tranquila aí, né? Tranquila que eu falo assim... Em condições de rodar, né? A gente sabe que a 381, ela é sempre... Muito bem, né? Transitada, né? Sempre tem um tráfego de caminhão. Mas já... Já é de se esperar, né? Não tem problema nenhum, não. A gente vai... Consciência, ela é uma... Ela é uma BR que oferece boas condições. Aqui, ó. As placas de indicação. Governador Valadares tá 110. Belo Horizonte, 420. 690. Pra quem vai pro Rio de Janeiro, que não é o nosso caso, né? Mas é isso aí. Então assim, é mais pra compartilhar com vocês aí. Pra compartilhar esses locais que a gente tá passando aqui, né? É... A gente vai passar por uma cidadezinha, uma cidadezinha aí pra frente bem curiosa, né? O nome. Até a cidade de Periquito. Periquito, Minas Gerais. Aí a gente vai fazer um videozinho de lá também, porque eu achei bem legal. É... Colocaram os periquitoszinhos lá. Os passarinhoszinhos bem na parte principal da cidade. Muito legal, né? Curiosidades do nosso Brasil, né? Brasil tão grande. Então... Vamos vindo aí com a benção de Deus aí, né? Deus na frente. A gente coloca Ele na frente de tudo, né? Sem Ele aí uma viagem dessa nem aconteceria, né? A gente pega muitas situações aí que acabam... Situações de risco, né? Então... Até aqui, graças a Deus, sabedoria. Ele deu. Deu sabedoria. Deu precisão pra se livrar dessas situações aí. Tirar de letra. Então... É... Que a parte positiva é bem maior. É... Algumas coisinhas negativas, né? Isso é... Coisas que acontecem. Então... É isso. É mais um... Mais um adendo aí da... Da nossa viagem, tá? Mais um... E pouco aí, né? Pra dividir por vocês. E... Me desculpe aí pelos erros aí, né? De... Que eu tô dirigindo. Eu não... Na verdade é exatamente por isso que eu não gostava de fazer video, né? Tá acostumando um pouco fazer isso, né? Mas eu... Não... Eu tô... A minha atenção tá ligada não é nem no que eu tô falando quase, né? A minha atenção tá mais ligada mesmo na estrada, né? Agora aqui tá tranquilo, né? O trânsito tá bem... Bem tranquilo aí, né? Então... Digamos, na 381 lá já vai ser um pouquinho mais complicado fazer... Vídeo aí com... Caminhão grudado aí... Caminhão atrás, caminhão na frente dependendo, entendeu? Dependendo do horário. Mas aqui... Esse trechinho aqui... Foi bom tanto na vinda que a gente passou esse período aqui... Ah, nesse trecho aqui a noite. Já, né? Já era noite e a gente chegou aqui em... A gente tinha chegado aqui na... Na ida aí, né? Nos primeiros mil, né? Da viagem. São Paulo no sentido nordeste. A gente chegou aqui... Era umas... Umas dez e meia, aproximadamente. Da noite. É... Vinte e duas e trinta. Mas aqui a gente tava vindo também super de boa também. Super tranquilo, entendeu? Sem correria. Quando pegou esse trecho aqui, que foi a noite aqui... Já não... Já não passava nem de oitenta, praticamente. Fiz quase... Porque eu não sabia como é que tava de buraco, nem nada e tal. Fiz esse... Esse trecho aqui já praticamente na casa dos oitenta quilômetros por hora mesmo. Porque... Tava com... Tomando as minhas precauções, né? Não sei se eu tava... Se era precaução demais, mas pra mim não é demais. Pra mim é... É necessário. Pra não... Não via estragar... A viagem aí. Então... É isso aí. É essa mensagem que eu quero deixar aí pra cada um. Não vou me alongar muito no vídeo que eu sei que quem vai assistir, né? Gosta de vídeos curtos e objetivos, né? E eu espero também que mostre alguma objetividade também nesses vídeos, né? Mas... Eu sei que vai ter... Vai ter bastante vídeo aí, vai ter bastante material aí. Mas é... É a ideia de fazer uma cobertura mais completa agora, né? Algo mais completo que antes eu não tinha feito ainda. Não tinha também vídeo assim nesse tipo, né? Falando ao mesmo tempo, né? Que tá dirigindo e tal. Agora eu já tô... Já consegui, né? Tipo... Consegui romper essa barreira, digamos. Eu sou também uma pessoa muito tímida, né? Uma pessoa tímida aí. Não sou uma pessoa falante. Uma pessoa que não estudei tanto, né? Então... Não tive tanta oportunidade aí de... Eu falo assim... Não estudei tanto, mas eu... Graças a Deus eu tenho superior, tá gente? Mas pra falar assim que... As pessoas que vêm do Nordeste... Passam por grandes barreiras aí. Muita gente aí... Às vezes não teve dificuldade de estudo. A gente não vai culpar essas pessoas, né? Eu acho que cada um... Vive a sua realidade, né? Então... Às vezes a pessoa não... Não tem estudo, não sei. Por questão mesmo de oportunidade. Não teve oportunidade, né? Teve muitas dificuldades de vida aí. E a gente não vai tirar o mérito dessas pessoas. Elas têm o mesmo mérito que a gente. A gente só tem, digamos assim... Só vai ter papel na parede. Só diploma. Eu acho que a faculdade da vida... Ela ensina muito mais. Tem muitas pessoas aí que é... É semi-analfabético aí... E dá show em cima de muitos engenheiros. Então, assim... São coisas que... São curiosidades assim que a gente sabe que... Na vida... A principal escola é a vida. A faculdade não vai te ensinar, não. A vida ela te ensina muito mais. Ensina pra aqueles que estão dispostos a aprender, tá gente? Que não adianta você ter... Ter a melhor escola, o melhor professor... Se você não tá disposto a aprender. Mas é isso. Mais uma... Mais aí... Mais uma... Um raciocínio meu aí. Mais um pensamento meu. Tá bom, gente? Também nem todo mundo é obrigado a concordar comigo, tá? Cada um tem sua forma de pensar. Tá? Então fica aí. Mas a gente vai... A gente sabe que aí pra frente vai ter bastante... Bastantes lugares bonitos. A gente vai dar um cortezinho aqui no vídeo aqui. E mais adiante a gente volta. Um forte abraço a todos aí. Que Deus abençoe a família de cada um. Sucesso aí pra cada um aí. Que tenha um... Um ano de... Um final de 2021 aí. Abençoado. E 2022 aí. Com muita glória. Com muitas bênçãos. Tá bom? Meu abraço aí a todos. E muito obrigado assim. Sem palavras pra agradecer aí. Todos que acompanharam aí. Olha só. Um imprudente aqui. Infelizmente. Se a gente não tá atento. Não deixa espaço aqui na frente. Vou entrar nessa parte aqui. São coisas que vem acontecendo. Que a gente acaba... Né? Mostrando aí na vida real aí. Como é que é. Na vida como ela é. Eu sempre deixo um espaço na frente. Suficiente pra caber até dois caminhões. Dependendo do trecho. Eu só chego perto de um caminhão. Ou de um veículo pra ultrapassagem. Assim. Só chego perto quando eu vou fazer... Quando eu vou concluir a manobra de ultrapassagem. Antes disso. Eu não chego perto. Sempre deixo espaço na frente. Por quê? Porque a gente sabe que... Esse tipo de gente aí. Ela não tem nada... Praticamente ela não pensa no próximo. Mas mesmo assim. Eu não vou pensar diferente. Eu não vou ser igual a eles. Eu vou pensar no próximo sim. E isso é meu. Eu não quero de forma alguma que aconteça um acidente por culpa minha. Mesmo que... Digamos assim. Mesmo que um cara esse daí fez. Que era imprudência dele. De jogar aí na frente. Se não tivesse espaço aqui na minha frente. E aí? Então eu deixo sempre espaço até pra mais de um caminhão na frente. Pra quê? Pra evitar... De vir um maluco desse daí. Ele não ter espaço pra onde entrar. Porque... Dependendo da situação. Ele não vai se preocupar. Ele vai jogar na frente. Que nem a gente pegou casos assim. Então assim. Eu sempre deixo. É... São coisas que na maioria das autoescolas não ensina. Ensina que o fluxo tem que andar. Digamos. Só que na estrada é diferente. Tá gente? Estrada é... Cuidado. É... Essas ultrapassagens tem que ser muito bem calculada. Muito bem mesmo. Tá? Porque... Não tem direito de errar. Aqui. Digamos. Se você tá acima de 70 por hora aí. Já fica bem difícil de você fazer. Às vezes uma... Algo assim rápido. Né? Pensar rápido e agir rápido. Então é exatamente por isso. Né? São coisas que é bom a gente saber. Né? Bom entender aí que... Coisas que a gente tem que entender. Que tem que ter cuidado. Tem que ter bem calculado. Então... É isso. Não era nem o intuito do vídeo, né? Que acabou acontecendo, né? Igual eu vejo as vezes os vídeos do Rodrigo Nogueira. Ele tá entrando no assunto lá. Rodrigo Nogueira lá da Rota do Nordeste. Canal que eu recomendo, tá? Pra quem vai viajar. Que quer aprender coisas que em autoescola não ensina. Entra nesse canal. Tá? Não é puxando o saco pra ele não. É um cara... Um cara muito humano aí. Um cara... Que tá sempre muito disposto aí. A compartilhar aí. Coisas muito... Assim... Muito... Muito sensatas e reais. Né? Assim... Na vida real. Porque muita gente vê as vezes teoria, teoria. E na prática aqui é outra. Então... Assim... Na prática é bem mais... Né? Sempre diferente. Prática nem sempre tá junto da teoria não, tá? A teoria é muito bom, tá gente? Eu tô falando que não estude teoria. Estude. Estude a teoria e estude a prática. Os dois vão... 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 Vão casar. Vão andar lado a lado, tá? Vai... Você vai ser... Você vai conseguir se sair melhor. Tá bom? Então é isso. Ah... O vídeo acabou se alongando aí pela situação aí. Me desculpem, tá gente? Por alguma coisa. E... Deixa aí o meu abraço e meu agradecimento aí a todos aí. Peço aí que se inscreva no meu canal, né? Não vou... Não sou de... Talvez não vou postar tanta coisa, mas... Sempre que possível sim, tá? Deixar o meu abraço aí a todos aí. Que Deus abençoe a família de cada um. Tá bom? Fiquem com Deus.